A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevarzia. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Os queridos a paz do Senhor, toma o teu assento e abra a sua Bíblia comigo, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Quero aproveitar que estamos às vésperas da nossa escola bíblica e começar a aquecer acerca do tema da nossa identidade pentecostal. Atos, capítulo 2, versículo 1. Enquanto você procura, eu quero te convidar, você que ainda não fez, faça uma inscrição. Há uma mesa de apoio ali atrás, nossa equipe está lá te esperando. Eu tenho certeza que esses três dias de crescimento e fortalecimento para nós como crentes e como crentes pentecostais. Amém? Atos 2, 1, quem encontrou diz amém. Diz assim, está aí na tela, acompanhe comigo. Ao cumprir-se o dia de pensão, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Falar da nossa identidade pentecostal é tratar de um tema que é caro para nós, Assembleia de Deus. Uma vez que a Assembleia de Deus, ela nasce dentro do movimento pentecostal e se torna a maior denominação pentecostal do mundo. E esse é um tema que é caro para nós, porque tem a ver com a nossa consciência, a nossa consciência acerca da nossa tradição teológica. Todos nós estamos dentro de uma tradição, todos nós. Há nordestinos, há paulistas, há mineiros, há pessoas que foram criados dentro de uma cultura e todos nós estamos dentro de uma tradição. E essa tradição, ela constrói marcas, características, que são marcas da nossa identidade. E a nossa tradição, a nossa teologia pentecostal, ela também faz parte da nossa tradição. Como eu disse para vocês, como crentes da Assembleia de Deus, nós somos, por natureza, pentecostais. E quando eu digo que nós somos pentecostais, há uma necessidade de entendermos o que isso significa. Porque a identidade tem a ver com aquilo com o que eu me identifico. Quando eu falo de identidade, isso tem a ver com aquilo com o que eu me identifico. Identidade tem também a ver com aquilo como eu me identifico. Quando eu digo que sou um crente pentecostal, eu preciso explicar, saber justificar. Por que que eu sou pentecostal? Quais os fundamentos, quais as marcas da minha identidade? Qual a razão para que eu possa declarar a minha pentecostalidade? E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Como eu lhes disse, aquecendo o coração para a nossa escola bíblica. Na certeza de que esse tema será aprofundado e precisa ser aprofundado. E por que precisa ser aprofundado, irmãos? Meditando nesta tarde principalmente acerca do tema, e já venho pensando nisso, na preparação para a escola bíblica. Me parece, há uma impressão muito grande em mim, de que de alguma forma nós estamos insistindo em nos afastar da nossa identidade. O mundo se tornou tão dinâmico, a igreja se tornou tão dinâmica, as informações se tornaram tão dinâmicas. Muita informação tem chegado até nós e às vezes, nessa mistura de informações que estão disponíveis nas redes sociais, na internet, nos livros. Muitos de nós estamos nos afastando da nossa identidade. Eu ousaria dizer que há alguns aqui no nosso meio, que se fossem perguntados acerca do que é ser pentecostal, teria dificuldade de responder. Eu me atreveria a dizer que há alguns, creio que não muitos, no nosso meio, que se perguntados acerca do que é que caracteriza a nossa identidade pentecostal, teriam algum grau de dificuldade de falar acerca do que é ser pentecostal. E inevitavelmente, você tem que se situar dentro de uma tradição e quando você se afasta da sua identidade e da sua tradição, você vai começar a se chegar a qualquer outra tradição. E nesse sentido, a razão pela qual nós estamos falando de identidade pentecostal, é porque essa identidade também, de alguma forma, vem sendo enfraquecida. Vem sendo enfraquecida em duas frentes, uma primeira frente, uma primeira razão, que é não falar sobre pentecostalismo. Não pregar sobre pentecostalismo. Não esclarecer para a igreja o que é ser pentecostal e o que é de verdade o pentecostalismo bíblico. E aí é um enfraquecimento, porque as gerações vão mudando, a igreja vai se atualizando em termos de pessoas, pessoas novas vão chegando, essa identidade não vai sendo plantada e consequentemente, aqueles que estão chegando não conhecem a sua identidade e começam a enfraquecer essa identidade. Por outro lado, nós temos o desconhecimento da riqueza do que é a teologia pentecostal. Muita gente desconhece o que é a teologia pentecostal e confunde pentecostalismo com neopentecostalismo. Pensa que o pentecostalismo são esses movimentos que existem por aí, onde pessoas se vestem de forma estranha, rodopiam, giram, caem. Pensam que o pentecostalismo dialoga com esses movimentos estranhos que acontecem por aí afora, que na verdade são neopentecostais. O pentecostalismo bíblico, o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo assembleiano, que tem uma raiz bíblica, ele não se identifica com esses movimentos. Essa é uma das razões pelas quais a identidade pentecostal de alguma forma vem sendo fragmentada e enfraquecida. Porque diante dos vídeos que circulam na internet, todos são taxados de pentecostais e não são. E muita gente lida com o pentecostalismo como se fosse um espantalho. Eu cheguei na cidade de Piura como missionário enviado por esta igreja. E a primeira vez que eu disse no púlpito que era pentecostal, os irmãos se assustaram. Alguém me procurou pentecostal, filho. Mas você vai botar a mão na nossa cabeça, vai nos derrubar, vai rodar dentro da igreja. Eu disse, não, irmão, espera aí. Talvez você não entenda o que é pentecostalismo, porque alguns espantalhos têm se construído. Ao longo da história, muitos crentes têm julgado que pentecostalismo é o que se vê na internet. E isso acontece, irmãos, porque na verdade, na verdade, nós como pentecostais, conhecemos pouco a nossa tradição e a nossa teologia. Conhecemos poucos fundamentos bíblicos daquilo que nós cremos e declaramos. Conhecemos pouco. E por conhecer pouco, consequentemente, a nossa identidade, ela é enfraquecida. Robert Menzies, um teólogo pentecostal, assembleiano dos Estados Unidos. Ele diz, e usa uma expressão muito interessante, eu achei importante no seu livro, Pentecoste, essa é a nossa história. Ele diz que é uma necessidade para quem nós somos. Segundo, para que nós consigamos transmitir a nossa identidade, o nosso legado, àqueles que vêm depois de nós. A primeira grande razão pela qual eu preciso conhecer a identidade pentecostal, é saber aquilo que eu sou. É entender, é conseguir definir aquilo que eu sou, com o que eu me identifico. Eu declaro só o pentecostal, o que isso quer dizer? O que isso significa? O que é que define essa minha identidade? Segundo, eu preciso transmitir àqueles que vêm depois de mim. É por essa razão que nós precisamos entender o que é ser um crente pentecostal. E ser um crente pentecostal é, antes de tudo, ser um crente sério. Porque a tradição pentecostal, ela é altamente cristocêntrica. A teologia pentecostal, ela tem Cristo no seu centro. Ela tem Cristo como cerne da sua mensagem. Por mais que alguém por aí construa espantalhos, dizendo que a teologia pentecostal se baseia na experiência. Que a teologia pentecostal não tem profundidade. Por mais que alguém construa esses espantalhos, quando você conhece a sua identidade pentecostal. Você vai perceber que no centro da nossa teologia, está Cristo. A primeira pregação pentecostal descrita na Bíblia, foi a de Pedro. E o que é que Pedro pregou em Atos capítulo 2? Pedro pregou Cristo. Depois de responder ao público que olhava o pentecoste com susto. Não é de hoje que o pentecoste é olhado com olhos estranhos. Lá em Atos 2, alguém olhou e disse, estão todos embriagados. Outros olharam e disseram, o que é que isso quer dizer? Não é de hoje que o pentecostalismo não é compreendido. E Pedro depois de explicar o que era aquela experiência, remetendo a profecia de Joel. Ele começa a pregar Jesus. E lá em Atos 2, de 22 a 24, ele faz uma declaração acerca da sua mensagem. E a declaração de Pedro em Atos 2, 22 e 24 é esta. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, Jesus, Jesus. Ei glória. O primeiro tema da mensagem pentecostal está aí ó. Jesus, o Nazareno. Homem aprovado por Deus diante de vocês. Com milagres, prodígios, sinais. Os quais o próprio Deus realizou entre vocês. Por meio dele como vocês. Mesmo sabem, esse Jesus, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Olha o 24 que Pedro diz. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte. Porque não era possível que ele fosse retido por ela. O núcleo da pregação pentecostal, o cerne da pregação pentecostal é Jesus. Nós não fazemos uma teologia baseada na experiência nunca. A grande mensagem da pregação pentecostal é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh glória. Um pregador pentecostal chamado Paulo. Escreveu na primeira carta aos coríntios. Lá no capítulo 1, versículos de 22 a 24. Dizendo, aquele povo, os gregos, os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E ele diz no 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A nossa identidade pentecostal. A nossa tradição pentecostal. Todo crente pentecostal. Toda igreja que é uma igreja pentecostal clássica. Ela tem como centro da sua mensagem. Jesus. Cristo. Aleluia. É a grande mensagem da igreja. Cristo. É a grande mensagem pentecostal. Que é pregada desde Atos capítulo 2 até os dias de hoje. Cristo faz parte da nossa mensagem pentecostal. Prosperidade e riqueza. Autoajuda. Isso é do neopentecostalismo. Essa conversa de dar para Deus. De colocar Deus no canto da parede. Para que Ele te dê de volta. Isso é neopentecostalismo. Isso não tem a ver com o pentecostalismo bíblico e clássico. A nossa identidade pentecostal. Exalta Cristo. Adora Cristo. Prega Cristo. Louva Cristo. Ama Cristo. E espera a volta de Jesus. Neste Cristo. Que nós amamos e pregamos e anunciamos. Você é pentecostal. Então Cristo tem que estar no centro da sua vida. Isso faz parte da sua identidade. Todo crente pentecostal. Olha para a palavra de Deus. Como sendo um escrito de autoridade. Todo crente pentecostal. Crê. Acredita. Na autoridade das escrituras. Nós cremos na contemporaneidade dos dons irmãos. Nós cremos que os dons são para os dias de hoje. Nós cremos em línguas estranhas. Cremos em visões. Em revelações. Nós cremos que Deus ainda tem profetas na terra. Cremos ou não cremos? Cremos. Cremos na palavra de profecia. Porém. Não há palavra. Que tenha mais autoridade do que essa que está nas minhas mãos. Pastor Alexandre. Essa é a mensagem pentecostal. É o que Paulo disse em 2 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 16. Toda a escritura. Inspirada por Deus. É útil para o ensino. Para a repreensão. Para a correção. Toda a escritura. Inspirada por Deus. Consequentemente. É a autoridade. É a boca de Deus. Falando conosco. Porque no centro da nossa identidade pentecostal. A Bíblia é a nossa regra de fé. E prática. Aliás. Eu vou dizer para você. Vou puxar uma brasa para a minha sardinha. E vou dizer para você. Que o movimento pentecostal. Ele é o movimento mais bíblico que eu conheço. Porque ele acredita na integralidade da Bíblia. Há um movimento herético. Chamado cessacionismo. Que diz que os dons cessaram. E para dizer que os dons cessaram. Eles leem a Bíblia e dizem que. Deus já não dá mais os dons. Como dava no primeiro século. Ele continua operando. Ele continua curando. Ele continua tendo poder. Mas todos ou alguns dons. Já não existem mais. Embora estejam na Bíblia. Isso é. Deixar de crer. Em uma parte daquilo que está escrito. Mas o crente pentecostal. Ele tem a Bíblia. Não somente como a sua regra de fé e prática. Como tem a Bíblia como a fonte da sua experiência. Todo crente pentecostal. Ele vai para a Bíblia. Para buscar uma experiência com Deus. Todo crente pentecostal. Ele lê a Bíblia de uma forma diferente. Ele enxerga a Bíblia como sendo. Uma realidade. Um modelo. Um princípio para a sua experiência nos seus dias. Nós cremos em tudo que está na Bíblia. Nós cremos que tudo aquilo. Faz parte da nossa identidade. Tudo aquilo que está no Novo Testamento. Para a igreja. É para nós hoje. Por isso nós cremos na continuidade. E na atualidade dos dons. Isso é coisa de crente pentecostal. Nós cremos que os dons se manifestarão. Até a vinda de Jesus. O próprio Paulo na carta aos Efésios. No capítulo 4. No versículo 11 de antes. Ele diz assim. Deus mesmo deu. Uns para serem apóstolos. Profetas. Evangelistas. Pastores e mestres. E ele diz. Visando o aperfeiçoamento dos santos. E até quando esses dons operarão? Paulo. Ele diz. Até que todos nós cheguemos. A perfeição. A perfeita varonilidade. A estatura de Cristo. Ou seja. Até que Jesus venha. Os dons irão operar. A palavra irá se cumprir. Deus terá apóstolos. Viajando o mundo. E fazendo missões. Deus terá profetas. Para fazer ouvir a sua voz. Nesse tempo. Enquanto a nossa identidade pentecostal. Estiver viva. E florescente. Deus terá evangelistas. Com mensagens poderosas. De avivamento. E salvação. Deus terá pastores pentecostais. Para cuidar do seu rebanho. Deus terá mestres pentecostais. Para aprofundar o conhecimento da palavra. Nas nossas vidas. Porque isso faz parte. Da nossa identidade pentecostal. A Bíblia. Está no centro da nossa experiência. A Bíblia está no centro da nossa experiência. Quando você vê alguma coisa acontecendo na igreja. E vai para a Bíblia. E não encontra na Bíblia. Pode esquecer. A Bíblia é o centro da nossa experiência. É a régua. É a régua da nossa experiência. Os princípios que regem o nosso culto. A nossa adoração. A nossa pregação. O nosso louvor. Todos eles estão na Bíblia. E ela é para o pentecostal. A sua regra. Única regra. De fé. E prática. Nós não temos como outras. Tradições. Alguns cânones. Nós não temos como outras tradições. Algumas situações. Alguns escritos. Que muitas vezes. Pesam mais do que as escrituras. Não. O pentecostal. Ele busca. A sua experiência. A partir de uma interpretação. Das escrituras. Do conhecimento das escrituras. Cristo está no centro. A escritura é regra de fé e prática. E você deve estar dizendo. Pastor. Mas isso não é para todas as igrejas sérias. Sim. Toda igreja séria. Toda tradição que se preza. Tem Cristo no centro. E as escrituras como regra de fé e prática. Mas o que é que nos diferencia. Então das demais tradições. E aí eu trago para vocês. A luz da Bíblia. Três distintivos da nossa identidade pentecostal. É característico o nosso Cristo no centro. É característico o nosso. A autoridade das escrituras. Nós somos frutos da reforma. Nós estamos dentro do movimento evangélico. Ou seja. Centralidade de Cristo. Autoridade das escrituras. E um propósito evangelizador do mundo. Nós estamos no meio disso. Mas o que é que nos diferencia. Das demais tradições. Quais são. As três marcas distintivas. Da nossa identidade pentecostal. Que nós precisamos fortalecer. Primeira. Marca. Distintiva da nossa identidade pentecostal. Todo crente pentecostal. Olha para atos dos apóstolos. Como um modelo de experiência para os dias de hoje. Essa é a primeira marca. A primeira grande marca do movimento pentecostal. Quando ele surge. Era convidar os crentes do seu tempo. A olharem de novo para a comunidade de atos dos apóstolos. Para tudo. Que essa comunidade pensava. Vivia. Entendia. Por isso o pentecostalismo. É de alguma forma chamado. De um movimento restauracionista. Porque ele queria restaurar. Restabelecer. Princípios daquela igreja de atos dos apóstolos. Assim que irmãos. Atos 2.42. É para o crente pentecostal. Um modelo a ser buscado. Porque o texto diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. Essa era a característica. Da primeira comunidade de crentes pentecostais. Que se estabelece no mundo. Perseveravam na doutrina. Ou seja. Sentavam para ouvir. Sentavam para aprender. Não sei se você sabe. Mas o movimento pentecostal. Foi acusado em muitos momentos. De ser anti-intelectual. De ser anti-bíblico. De não aceitar o estudo da teologia. Há ainda algumas denominações. Ditas pentecostais. Que tem dificuldade com o estudo da teologia. Porém a nossa experiência. Olhando para atos dos apóstolos. A experiência que fortalece a nossa identidade. O modelo que nós buscamos. Como crentes pentecostais é esse. Perseverar na doutrina. Sentar para ouvir. Ouvir doutrina. Ouvir doutrina. Ouvir doutrina. Não é ouvir heresia. Não é ouvir baboseira. Não é ouvir as vozes da cabeça. De alguns pregadores e pregadoras. Que pregam por aí. Descomprometido com a palavra. É ouvir doutrina. Todo crente pentecostal. Tem um filtro. Ou deve ter. Um filtro muito forte. Daquilo que ele escuta. Porque nós olhamos para atos. E quando olhamos para atos. Nós encontramos uma igreja. Que amava a palavra. Que amava sentar. E ouvir a palavra dos apóstolos. E qual era a mensagem dos apóstolos? Cristo revelado. Cristo encarnado. O ministério de Cristo. A pregação de Cristo. A cruz de Cristo. A ressurreição de Cristo. A ida de Cristo ao céu. A volta de Cristo. Para arrebatar a sua igreja. É marca da identidade pentecostal. Quando nós lemos como pentecostais. O livro de atos. Nós nos incluímos nela. E nós nos sentimos parte daquela igreja. E somos. Somos parte daquela experiência. Nós estamos conectados. A comunidade dos primeiros crentes. Conectados. É aquela comunidade. Que nos dá o padrão da nossa identidade. Irmãos. Olhamos para ela. Como padrão da nossa identidade. Como princípio. Ora. Eu fico um tanto quanto encabulado. E esse é um vocabulário. Eu acho que é meio nordestino. Não é? Eu fico um tanto quanto encabulado. Quando eu olho para a Bíblia. E vejo que Jesus resolve apresentar a igreja. No dia de Pentecoste. E de repente olho por aí. Pessoas que. Simplesmente desprezam o pentecostalismo. Ou a pentecostalidade da igreja. Porque se Jesus escolheu. Manifestar a sua igreja. No dia de Pentecoste. Isso quer dizer que a pentecostalidade. É uma marca registrada. Inalterável. Da essência da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos. Era essencial. E naturalmente. Pentecostal. As suas decisões. Giravam em torno. Da experiência. Do dia de Pentecostes. Atos capítulo 6. Escolham no meu de vocês. Diáconos. Homens de boa reputação. Cheios de sabedoria. E cheios do Espírito. Ou seja. Que tenham vivido a experiência. De Atos capítulo 2. Porque ela é padrão. Ela é um paradigma para nós. Ela constrói a nossa identidade. Primeira marca do pentecostalismo. Bíblico e clássico. Ele olha para Atos dos Apóstolos. Como sendo a nossa história. Gravou isso aí. Atos deveria ser para nós. De alguma forma. Um livro bastante conhecido. Esminuçado. Para que nós entendamos. Como e qual deve ser. A nossa experiência de igreja. Segunda marca do pentecostalismo clássico. Que é o nosso. O que nós vivemos. É a visão do batismo com o Espírito Santo. Como uma experiência. Diferente da salvação. E que nos capacita. Nos capacita. Para fazer a obra do Senhor Jesus. Esse é. Essa é. Uma das grandes marcas do pentecostalismo. O pentecostalismo. Na verdade. Ele vai se. Se separando. Se destacando. De outras tradições religiosas. Como o movimento de santidade. A partir da discussão. Do batismo com o Espírito Santo. As tradições reformadas. Diziam. Que batismo com o Espírito Santo. Era a mesma coisa. Do novo nascimento. Da regeneração. Depois veio parte do movimento de santidade. E parte do movimento de santidade. Dizia. Que o batismo com o Espírito Santo. Tinha relação com essa santificação. Com esse processo. De santificação. E ao longo dos anos. Aí pelo final de 1800. Começa-se a levantar. Uma visão bíblica. A olhar para atos dos apóstolos. E entender. Que o batismo com o Espírito Santo. Primeiro. É uma experiência diferente da salvação. Todo crente. Quando aceita Jesus. O Espírito Santo. Passa a habitar nele. Esse crente. Quando aceita Jesus. Ele é selado. Pelo Espírito Santo. Paulo é categórico. Em dizer. Que todos nós. Recebemos o selo do Espírito. As arras do Espírito. O sinal do Espírito. A atuação do Espírito. Todo crente. Ao aceitar Jesus. Ele tem o Espírito Santo. Habitando dentro da vida dele. Essa é a experiência. Da salvação. Todo crente. Ao aceitar Jesus. E essa é uma visão. Assembleiana. Da linha assembleiana. Acerca da santificação. Ele entra em um processo. De santificação. Ele já está santificado. Mas ainda não. É um já. Mas ainda não. Não vou me deter nisso aqui. Porque é um tema bastante longo. Mas todo crente. Entra num processo. De santificação. E todo crente. Que aceita Jesus. A partir de uma visão. Pentecostal. Ele precisa. Receber. O batismo. Com o Espírito Santo. Como sendo uma ferramenta. De capacitação. Para o exercício. Da sua vocação. Isso vem de textos. Como atos dos apóstolos. Capítulo 1. Versículo 5. Quando Jesus diz aos discípulos. Fiquem em Jerusalém. E vocês serão batizados. Com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Isso vem de textos. Como atos 1.8. Vocês receberão poder. Ao descer sobre vós. O Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Ou seja. Vocês serão revestidos. O Espírito Santo. Já os vestiu. E agora vocês serão. Revestidos de poder. Isso vem de textos. Como Lucas. Capítulo 24. Versículo 49. Onde Jesus diz. Permaneçam em Jerusalém. Até que é do alto. Vocês sejam. Revestidos de poder. Dentro da tradição. Pentecostal. Há um texto. Que é caro para nós. É atos 2.4. E todos. Foram cheios. Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito. Lhes concedia que falassem. Esse texto é muito caro para nós. E todos foram cheios. E todos foram cheios. E todos foram cheios. A palavra muito categórica. A experiência pentecostal. A tradição. A identidade pentecostal. Ela tem como uma das marcas modeladoras. Como um dos marcos da sua identidade. Essa visão do Espírito. Do batismo com o Espírito Santo. Como uma segunda bênção. Que todo crente deve receber. Todo crente deve receber. Todo crente deve receber. Todos os crentes devem ser cheios do Espírito Santo. Como isso vai se manifestar. Uns serão mais extravagantes. Mais barulhentos. Mais animados. Outros serão mais silenciosos. Mas o texto é categórico. Ao dizer. Todos foram cheios. Talvez um dos pontos que mais enfraqueça. A nossa identidade pentecostal. Seja o nosso conformismo. Em participar de cultos. E voltarmos para a casa vazios. Do Espírito Santo. Talvez o nosso. O maior marco do nosso enfraquecimento. Da identidade pentecostal. Seja vir e voltar a ouvir pregações. E se alegrar ao ver alguém cheio do Espírito. Mas não desejar em nós. Essa. Esse enchimento. Essa plenitude do Espírito. Nas nossas vidas. Talvez um dos pontos de maior enfraquecimento. Da nossa identidade pentecostal. Seja o nosso conformismo. Em ver crentes que ainda não são batizados com o Espírito Santo. E já não mais buscarmos. Orarmos. Insistirmos. Impormos as mãos. Para que eles sejam batizados. Porque. Na nossa identidade pentecostal. O batismo com o Espírito Santo. É uma experiência cara. E que deve ser vivida por todos. Olha o que Paulo diz. Atos capítulo 19. Versículos 1 e 2. Ele está na cidade de Éfeso. E ele encontra ali 12 discípulos. Apolo havia ficado pregando em Corinto. Ele está voltando da sua segunda viagem missionária. Ele passa por ali. E o texto diz que. Ele encontrou 12 discípulos. No versículo 2. Paulo faz uma pergunta para eles. E olha essa pergunta. Vocês. Receberam. O Espírito Santo. Quando o creram. Esse texto demonstra o peso. Que o batismo com o Espírito Santo. Tem dentro da identidade da tradição pentecostal. Porque Paulo não está tratando aqui. Da experiência da salvação. Ele está falando com discípulos. E quando você continua a leitura do texto. Você vai ver que a referência é o batismo com o Espírito Santo. Vocês receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando creram. É uma pergunta de Paulo. É uma pergunta que merecia ser feita para todos nós. Porque quando Pedro pregou o seu primeiro sermão. No dia de Pentecostes. Ao final do sermão. Ele disse. Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados. E recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa diz respeito a vós. E aos vossos filhos. E aos que estão longe. E a todos quantos. O Senhor Jesus. Chamar. A promessa diz respeito a vocês. Aos vossos filhos. Aos que estão longe. E aí éramos nós. Distantes no tempo. No espaço. E a todos aqueles que o Senhor Jesus chamaram. Ou seja. O batismo com o Espírito Santo. Como capacitação para ser crente. Para frutificar. Para fazer a obra. Para pregar o Evangelho. É uma marca distintiva do Pentecostalismo. É a segunda bênção na vida do crente. A primeira é a salvação. A segunda. O batismo com o Espírito Santo. A capacitação vocacional. Algo me chama a atenção. Quando eu faço análise dos textos de Lucas. O Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos. Primeira coisa que me chama a atenção. Jesus. Por opção. Por construção. Na verdade. Do seu ministério. Ele não começa o seu ministério. Antes. De uma manifestação visível do Espírito Santo. Sobre a sua vida. Lucas capítulo 3. Versículo 20 e 21. O texto de Lucas 3. 20 e 21. Diz que Jesus vai até o Jordão. Para ser batizado por João. E o texto diz. Que quando Jesus estava lá. Descendo. Para ser batizado. Que João batiza. A palavra diz. E subindo das águas. O céu se abriu. E o Espírito Santo. Desceu sobre ele. Em forma corpórea. Como de uma pomba. E uma voz. Dá um grito do céu. Dizendo. Este é o meu filho. Em quem eu tenho muito prazer. Aí depois daquele texto. Lucas capítulo 4. O texto diz assim. E Jesus. Cheio do Espírito. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois do batismo. E dessa manifestação do Espírito Santo. O texto diz. Em Lucas 4.14. Que Jesus. Voltou do deserto. Cuspindo fogo. Cheio de poder. Curando enfermos. Expulsando demônio. Pregando o Evangelho. E a sua fama foi se espalhando. Depois daquele texto. Em Lucas 4.18. Jesus na sinagoga. Alá baixar. Alá baixai. Ele pega o livro de Isaías na mão. E lê a parte que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu. Para evangelizar os pobres. Para dar vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Para quebrar a prisão dos cativos. E para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus começa o seu ministério. Depois de uma manifestação visível. Do Espírito Santo sobre ele. E aí quando ele vai comissionar os seus discípulos. Ele diz assim. Não saiam de Jerusalém. Antes de serem revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém. Antes de serem batizados com o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém. Vocês não estarão aptos para serem minhas testemunhas. Antes que o Espírito venha e manifeste poder sobre a vida de vocês. Aleluia. Não saiam. Permaneçam em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É por isso que para a nossa identidade pentecostal. O batismo com o Espírito Santo é um tema tão caro. É por isso que para nós como pentecostal. O que nos distingue de outras tradições que tem Cristo no centro. Que declaram a autoridade das escrituras. Se olhar para atos dos apóstolos. Como uma experiência nossa que precisa ser vivida. Segundo. Colocar o batismo com o Espírito Santo. No centro da nossa mesa de discussão. Como uma habilitação do Senhor sobre as nossas vidas. Para que nós possamos fazer melhor a obra de Deus. É da tradição pentecostal. É parte da nossa identidade. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Eu te convido a voltar a buscar. Eu te convido a voltar a orar. Eu não sou e nem quero ser saudosista nessa noite. Mas quando eu aceitei Jesus em 1994. E tinha só 7 anos de idade. Aceitamos a Jesus. Declaramos a nossa aceitação pública em uma quarta-feira. E no domingo as tias da escola dominical já nos ensinavam a orar. Para buscar o batismo com o Espírito Santo, dona. Já tinha que orar para buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro do meu desespero para Jesus me batizar. Até que no dia 4 de dezembro de 1994. Com 7 anos de idade. Chorando ao pé do púlpito. E dizendo Jesus me batiza. Ele me batizou com o Espírito Santo. Um mês depois. Eu comecei a pregar o Evangelho. Então eu posso dizer. Como pentecostal até o CPF. Que o batismo com o Espírito Santo. É uma capacitação vocacional. Para fazermos a obra. E ele está no centro. Da nossa identidade pentecostal. No centro. No cerne. É um assunto caro para nós. Porque a nossa terceira marca distintiva de identidade. E talvez aquela que. Movimentou o pentecostalismo no mundo. É a crença. De que esse batismo com o Espírito Santo. Ele é evidenciado pelo falar em línguas. Anote aí na sua Bíblia. No seu celular. No seu caderno. Na sua mão. Onde você quiser. Mas principalmente no seu coração. É marca da identidade pentecostal. Nós cremos. Que as línguas estranhas. São a evidência. Física. Inicial. Do batismo. Com o Espírito Santo. Isso nos distingue. De outras tradições. Isso nos distingue. Do neopentecostalismo. Que tem o foco. Na teologia da prosperidade. Que está muito focado. No antigo testamento. Mas que não. Prioriza. Que não crê. Que não necessariamente. Entende que as línguas. São a evidência física inicial. Isso nos diferencia. Do movimento carismático. Que no Brasil. Surgiu aí. Por volta de 1960. O movimento carismático. Crê nos dons. Crê nas línguas. Mas não crê. Que as línguas são. A evidência física inicial. Do batismo. Mas nós. Pentecostais. Temos. Como uma das bases. Do nosso movimento. E da nossa identidade. A verdade de que. As línguas estranhas. São. A prova. Física. Inicial. De que alguém foi batizado. Com o Espírito Santo. É isso que está em Atos 2.4. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu. Quando eles foram cheios. O que é que diz o texto. De Atos 2.4. E todos foram cheios do Espírito Santo. É. Começaram. A falar. Em outras línguas. No ano de 1900. Em uma escola. Em Topeca. No Kansas. Nos Estados Unidos. O seminário bíblico Betel. Dirigido por um pastor. Do movimento de santidade. Chamado Charles Fox Parham. Um homem que já vinha buscando. Essa experiência do batismo. Naquele seminário. Por isso que eu te digo. O pentecostalismo é bíblico. Ele não é anti-intelectual. Ele nasce dentro de um seminário. Naquele seminário. Os alunos foram incumbidos de uma tarefa. E qual era a tarefa? Analisaram o livro de Atos dos Apóstolos. E responderam a pergunta. Qual é a prova. De que alguém foi cheio do Espírito Santo. Isso era uma discussão que se arrastava. Há décadas. Há décadas. Desde o movimento de santidade. Essa discussão estava muito forte. Qual é a prova de que alguém foi. Cheio do Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Charles Fox Parham viajou para pregar. Ele volta três dias depois. Salvequívoco no dia 31 de dezembro. Ele reúne os alunos. E para sua surpresa. Ou todos colaram. Ou todos chegaram à mesma conclusão. Porque todos eles responderam. Que com base em Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos. A prova física inicial. De que alguém é batizado com o Espírito Santo. É o falar em línguas estranhas. Naquele dia no seminário. Não somente uma atividade foi entregue. Uma aluna chamada Agnes Osman. Olha para o seu professor. E diz assim. Professor. Eu quero receber. Esse batismo. Eu quero receber. Essa evidência. E Charles Fox Parham. Mesmo sem ser batizado. Impõe a mão sobre ela. E ora. E Agnes Osman. Começa a falar em línguas estranhas. Naquela mesma hora. E segundo a história. Ela fica quase três dias. Falando em línguas estranhas. Quase três dias. Falando em línguas estranhas. E quando isso aconteceu. Os demais alunos caem de joelhos. Alguns debaixo das suas mesas. Outros no canto da parede. E todos começam a buscar o batismo com o Espírito Santo. Com a evidência do falar em línguas estranhas. E para a surpresa de Charles Fox Parham. Eles começam a ser batizados com o Espírito Santo. Com a evidência do falar em línguas estranhas. Nasce aí o movimento pentecostal. Para esse movimento pentecostal. Um negro descendente de escravos. Chamado William Seymour. Nascido em Santa Valle. Ele vem estudar no seminário Betel. Lá no Texas. Não podia entrar na sala. Ele fica do lado de fora. No corredor ouvindo. Porque a lei não lhe permitia compartilhar. O ambiente com os brancos. E ouvindo aquelas aulas. Ele crê no batismo com o Espírito Santo. Com a evidência do falar em línguas estranhas. Ele leva essa mensagem. Aleluia. Por onde ele vai pregar. E um dia lá na rua Azusa. Essa mensagem explode. Essa mensagem ganha o mundo. O movimento pentecostal. Ele é capacitado. Cataputado. Perdão. Ele é lançado da rua Azusa em Los Angeles. Para todo mundo. Por causa. Aleluia. Por causa. Da poderosa manifestação do Espírito Santo. Enchendo crentes e dando línguas estranhas. A pregação era essa. Jesus batiza com a evidência do falar em línguas. E quantos crentes em Azusa não foram batizados. Alguns falando em línguas estranhas. Outros batizados com outros idiomas. Azusa se tornou o grande ícone do movimento pentecostal. Porque olhava para Atos como sendo um livro para viver. Olhava para o batismo com o Espírito Santo. Como sendo capacitação para fazer a obra. Cria. Aleluia. Nas línguas estranhas. Como evidência física inicial. E essa doutrina se espalha pelo mundo. 1914 aproximadamente. Por influência do movimento de Azusa. Um movimento de avivamento começa em Chicago. E ali em Chicago. A organização de algumas denominações. Que criam nas línguas estranhas. Como evidência física inicial do batismo. Começam a se reunir de forma bem resumida. Para que você entenda. Algumas denominações começam a se reunir. Chamando-se. Ou autodenominando-se. Assembleias de Deus. Assembleias de Deus. Elas começam a se reunir. Crendo. Propagando. Pregando essa doutrina. E essas assembleias de Deus. Começam a se espalhar pelo mundo. Levando a mensagem pentecostal. Dizendo que Cristo é o centro. Que a Bíblia é a última palavra. E a única regra de fé e prática. Que Atos dos Apóstolos é um padrão de vida para a igreja. Que o batismo nos capacita. Para fazer a obra. E que as línguas estranhas são a evidência física inicial. Aleluia do batismo com o Espírito Santo. No Brasil em 1910. Esse movimento pentecostal chega. Através da igreja. Da congregação no Brasil. Essa congregação não cresce tanto. Por problemas logísticos e relacionais. Mas em 1911. Mas em 1911. Dois homens. Daniel Berg. Gunavíngre. Suecos. Inflamados pela chama pentecostal. Com uma identidade ardida dentro do peito. Desembarcam em Belém do Pará. E como diz um escritor brasileiro. A praga do pentecostalismo. Desceu do norte até o sul do Brasil. E se alastrou. E se hoje nós estamos aqui em Várzea Paulista. Como pentecostais. É porque alguém manteve a identidade acesa. A chama acesa. A mensagem permaneceu de pé. Entenda essa palavra. Nós somos cristocêntricos. Bíblicos. E o que nos distingue das demais denominações evangélicas é. A forma como nós olhamos atos dos apóstolos como um livro para ser vivido. Segundo. O peso que nós damos a experiência do batismo com o Espírito Santo. Como uma experiência de capacitação. Terceiro. A fé. A crença. A doutrina das línguas estranhas. Como prova inicial do batismo. E deixa eu te dizer uma coisa. Por último. E eu encerro aqui. A teologia pentecostal. Ela se distingue de outras tantas teologias. Porque ela não se propõe a ser uma teoria. Ela é uma teologia da experiência. Ela é uma teologia para ser experimentada. Aleluia. O pentecostalismo não é só teoria. Ele não me diz que a língua estranha é. A evidência física inicial. E fica por isso mesmo. Não. Ele me diz. Busque. Seja batizado. Fale em línguas. Ele me diz que o batismo com o Espírito Santo é caro. E ele me manda permanecer. Buscar e incentivar o batismo com o Espírito Santo. Foi assim com Paulo em Atos 19. Recebeste o batismo. Ou o Espírito Santo. Quando crestes. Nem ao menos ouvimos que o Espírito Santo já foi derramado. E a Bíblia diz que Paulo orou pelos doze. Depois de haver-lhes explicado. E impôs a mão sobre eles. E eles começaram a falar em línguas estranhas. Deus é o mais interessado em que nós experimentemos o batismo com o Espírito Santo. Deus é o mais interessado em que nós. Aleluia. Mantenhamos acesa a nossa identidade pentecostal. O pentecostalismo é uma teologia da experiência. Ou seja, para ser experimentada. E eu vou dizer uma coisa para você que está ardendo no meu coração. E eu creio e quero, desejo que isso soe como uma profecia nesta noite. Ainda quando nós não atentamos ou não atentarmos. E negligenciarmos para essa identidade. Deus sempre vai fazer alguma coisa acontecer para nos lembrar. Qual é a nossa raiz e de onde nós somos. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Ele leva um monte de crente. Crentes chamados, crentes da circuncisão. Crentes que vieram do judaísmo. Ainda cheio de coisa na cabeça. Ainda cheio de judaísmo no coração. Ele começa a pregar para Cornélio de uma forma meio desconfiada. Dizendo para ele, você sabe que um gentil, que um judeu. Não pode estar tão confortavelmente na casa de um gentil. Mas Deus me mandou aqui para te falar de Jesus. Esse Jesus de Nazaré. Que Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder. O qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Enquanto Pedro pregava, alguma coisa aconteceu. E Atos 10, 45, o texto diz. E caiu sobre a casa de Cornélio o Espírito Santo. E caiu sobre a casa de Cornélio o Espírito Santo. E todos os que eram da circuncisão, se admiravam dizendo. Eles receberam a mesma coisa que nós. Por quê? Porque nós os estamos ouvindo falar em outras línguas. Ainda quando nós negligenciarmos. Em algum momento eu creio. Que Deus nos fará lembrar. Derramando o seu poder. Manifestando o batismo. Para quê? Para que nós saibamos quem nós somos. Nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. E eu não me envergonho de declarar isso de púlpito. Eu sou pentecostal até o CPF. Nós somos pentecostais. Tem mais alguém que se alegra com isso? Levante a sua mão. Essa é a sua identidade. Você precisa saber quem é. As gerações que virão depois de nós. Precisam entender a nossa identidade. As nossas crianças serão pentecostais. Quando nos ouvirem falando em línguas. Os nossos filhos serão pentecostais. Quando Cristo for o centro da nossa vida. Quando o batismo com o Espírito Santo for caro para nós. Há uma identidade. E essa identidade é muito mais do que o que pensamos. É um legado a ser passado para outra geração. Que Deus avive a nossa identidade pentecostal. Eu creio que na escola bíblica. Deus vai falar melhor o nosso coração acerca desse tema. Não perca. Se inscreva. E busque. Porque Deus tem um avivamento da nossa identidade por esses dias. Deus abençoe. Obrigado pastor. Tchau. Tchau. Obrigado.